Agora o Elna saiu, o Marcão, veio pro jogo. Uma mudança aí do Douglas, finzinho de primeiro sete. O Rio de Janeiro pode fechar agora, mas a bola desviou e foi pra fora. O ponto do Rio de Janeiro pra fechar o primeiro sete. Pra fazer 25 a 16, o Rio de Janeiro tá na frente no jogo. O Rio de Janeiro que busca a vitória, que luta com o Cruzeiro, que joga em Nassatuba contra o Vôlei Futuro. É a luta pela primeira colocação no geral, hein? Vai sacar o Gelinski, o levantador Gelinski. Preferiu não forçar levantamento do Guilherme. Vem até o próximo do bloqueio, amorteceu. O Arthur tá parando. E o Rio de Janeiro fecha o sete. Invadiu por baixo, Léo. Léo caiu do bloqueio, invadiu por baixo. Invasão por baixo, vamos rever. O último ponto desse segundo sete. Embaixo, depois o bloqueio. É, invadiu mesmo, né? Atropelou por baixo, na verdade, o Léo, né? Atropelou por baixo. 25, 23, 2 a 0. Vai forçar, vai arriscar o Léo. Bola pro alto. Sacou viagem. O Passaio na mão do Guilherme. Pelo meio, com o Riad. Conseguiu pegar o Florianópolis. Contra-ataque. Bob, a defesa do fundo, no fundo ali do Guilherme. A tentativa na bola, na diagonal, pra fechar. Da Silva. O Rio de Janeiro garante a primeira colocação na classificação da primeira fase. O Rio de Janeiro garante o primeiro lugar nessa fase de classificação da Superliga Masculina de Vôlei. Com a vitória de 3, 7 a 0. 25, 16. 25, 13. 25 a 20. Você curtindo o último ponto. O ponto do oposto da Silva.